Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, aqui estou meu Deus, te agradecendo com mais esse dia maravilhoso na graça e no amor do Senhor, meu Deus, aqui eu te peço que o Senhor possa estar ungindo e consagrando a nossa vida Senhor, que o Senhor possa estar ungindo cada palavra que o evangelista André possa estar passando nesse estudo para que cada abençoado venha ouvir e entender com ouvido espiritual, porque esta é a palavra da verdade, a palavra do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai estar sendo passada para que os abençoados venham a crescer de glória em glória, assim como nós também, e eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, amém, aleluia, amém, glória a Deus, obrigado e abençoado a Lete. Vamos iniciar aqui agora, mais um tema do Ministério da Tisérdia da Graça e Paz, eu sou o evangelista André, esse é o estudo de trigésima parte, o tema é, fim do mundo ou fim de um pacto, abençoados, muitos temem na questão referente ao que a Bíblia diz, o fim está próximo, então eles se associam essa palavra ao fim do mundo, e muitas pessoas se atemorizam por causa dessa questão, né, e isso que nós vamos hoje, é, estudar a partir desse tema, será um fim iminente para toda a raça humana, será um fim do mundo, como muitos pensam, ou isso tudo é um equívoco, a questão referente a esse tema, o fim está próximo, como a Bíblia muitas vezes anuncia, todos os apóstolos falaram sobre isso, todos eles, né, é um fim do mundo, literalmente falando, ou isso tudo é um equívoco, é um equívoco, pois os apóstolos, todos falaram desse tema, mas o sistema religioso não ensina como convém, e com isso, os abençoados ficam amedrontados, né, ficam fazendo as perguntas, né, o que acontecerá, o fim do mundo, e aqueles que não aceitaram Jesus, e aqueles que aceitaram, como é que é, como é que não é, então, esse é o termo do nosso estudo, será mesmo o fim do mundo, ou o fim de um pacto, vamos iniciar o nosso estudo, é em Mateus 5, 20, e vamos ver, né, o que nosso Senhor Jesus fala a esse respeito, e isso inicia que sim, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nem modo nenhum entrarais no reino do céu, eu não vou ler, o anterior dessa passagem, porque é uma questão que eu já cansei de falar aqui, aqui está falando da revogação da lei, se Jesus revogou ou não, e o copilador da bíblia, ainda bota o título como Jesus não veio revogar a lei, para poder fortificar mais ainda os legalistas, porque se eles lessem realmente, né, a palavra, considerando os pontos, as vírgulas, o que é pergunta, o que é exclamação, observar-se cada palavra, eles iam entender esse versículo, eles pegam esse versículo, e não, Jesus não veio revogar a lei não, está escrito em Mateus, amados, não estou tratando desse assunto, eu já tratei várias formas, várias vezes, mas, quando ele se diz aí, até que tudo se cumpra, esse é o versículo chave da palavra, tá, e foi cumprido lá na cruz, mas não é esse tema que eu vou tratar, porque eu já tratei várias vezes sobre esse tema, os legalistas continuam ainda, afirmando, não, que, não é assim, então é como, é do jeito que está escrito, agora não crê a palavra do jeito que ela está escrita, por causa das tradições religiosas, que atrapalham, eu não posso mudar mais o que eu falei ontem, porque o meu irmão não vai gostar, o meu pastor não vai gostar, a palavra de Deus, a gente vai crescendo de glória em glória, o que a gente não acreditava ontem, hoje, Deus nos dá visão para acreditar, amém, o que a gente pensava ontem, que seria o fim do mundo, hoje ele dará visão, de que isso é uma farsa religiosa, religiosa, eu só peguei esse versículo aqui, para ler um trecho, um trecho, do capítulo 20, que diz, porque vós digo que, se a vossa justiça não exceder, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, entrareis, no reino dos céus, se a vossa justiça não exceder, qual o sinônimo de exceder, há muitos sinônimos, usarei apenas dois significados, superar e ultrapassar, então, o nosso machista está falando, se a vossa justiça não superar, não ultrapassar, a dos escribas e fariseus, ou seja, se nós, ficarmos, só seguindo, os conhecimentos, dos escribas e fariseus, como o sistema religioso está, jamais, entenderemos, a graça de Deus, jamais, entenderemos, o evangelho da reconciliação, que nos foi dado, a graça de Deus, e um abençoado pastor, do sistema, mandou a mensagem para mim, e falou, eu não sigo, aos escribas, e nem os fariseus, eu sigo a Jesus, aí eu disse para ele, é mesmo, então tire, os rituais, as tradições religiosas, de sua igreja, e vem, vem para a graça, transforme a sua igreja, na igreja da graça, modifique, o seu evangelho, para o evangelho de Cristo, amém, e ele não me deu mais resposta, não sei se me entendeu, ou se, complicou a vida dele mais ainda, né, mas, é assim, amados, o reino dos céus, como a Bíblia que diz, que não entrarei no reino dos céus, se você não exceder, os pensamentos, do sistema religioso, o reino dos céus, não estará no céu, não, como muitos pensam, porque o evangelho do reino, é pregado na terra, foi pregado para mim, há 22 anos atrás, é pregado para muitos que estão chegando agora, chamar de graça de Deus, tem que superar os escribas, fariseus, avançar no conhecimento, e não sofrer, por causa de conhecimento, e de igual diz o profeta Ezez, que o povo está sofrendo, porque falta conhecimento, temos que superar o sistema religioso, se nós não excedermos esse pensamento antigo, já ultrapassado, jamais poderemos entender a graça de Deus, amém, amados? Vamos entrar no tema? Vamos ver o que Jesus diz, lá em Mateus 24, 2, 3, começa com 24, e o Mashiach diz assim, quando Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele, para mostrar as construções do templo, o templo estava em obra, estava construindo, ainda, alguns detalhes, então eles pararam para mostrar a construção, a obra do templo, para o Mashiach Jesus, e o Mashiach vira e diz assim, vocês estão vendo tudo isso, ou seja, ornamentos de ouro, paredes douradas, placas de ouro, aqueles nomes bonitos de ouro, com versículos de ouro, cadeiras douradas, Mashiach perguntou, Perguntou-lhes, está vendo tudo isso? Eu lhe garanto, não ficará aqui pedra sob pedra, serão todas derrubadas, abençoados, é como o Mashiach estivesse falando, não se maravilhe com isso, porque é uma abominação para o meu pai, amém, amados? Isso não está escrito na Bíblia não, é como ele estivesse falando isso, é uma abominação para o meu pai, porque ali pregava a lei, e ele veio para revogar a lei, ele veio para acabar com os sacrifícios, diários, com as obrações, com os rituais, com as tradições, que afastam os homens de Deus, então, enquanto o templo estivesse erguido, todas essas coisas continuaria, mesmo ele lá na cruz, já, né, ter dito está consumado, ainda faltaria derrubar o templo, para acabar, concluir, de vez, o seu ministério, bem, amados? Por isso ele, ele disse, que não ficaria pedra sob pedra, continuando, em Mateus 24, 3, diz assim, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal, da tua vinda, e o fim dos tempos, essa vinda, estudando outros apóstolos, não se refere, a sua ressurreição, abençoados, porque ele ressuscitou, no terceiro dia, lá no ano 33, apareceu a todos os discípulos, e mais a 500 pessoas, e ascendeu ao pai, depois voltou, no ano 37, para ungir Paulo, ao apostolado da graça, aos gentios, mas para completar, o ciclo, de estabelecimento, do seu pacto, a graça, ele teria que voltar, porque o tempo, ainda estava, erguido, ele teria que derrubar, o templo, como havia prometido, nos episódios, quando expulsou, os comerciantes, da porta do templo, estavam ali, fazendo comércio, e ele chegou, e expulsou, os comerciantes, então, em João 2, 18 a 9, 20, os judeus, os fariseus, os escribas, e associados, o contestaram, dizendo assim, 18, os judeus, o contestaram, dizendo, os fariseus, os escribas, que sinal, de autoridade, nos mostra, para agir dessa maneira, eles estavam ali, chamando a atenção dele, que ele chegou, expulsando todo mundo, então, estão perguntando a ele, que sinal, de autoridade, nos mostra, para agir dessa maneira, Jesus lhe responde, 19, Destruirei, este templo, e em três dias, eu o reconstruirei, replicaram os judeus, 20, Em quarenta e seis anos, foi construído, esse templo, e tu afirmas, que em três dias, o levantarás, eles não podiam entender, a Jesus, por ser os tardios, em ouvir, como dizia, o apóstolo Paulo, esse templo, que ele, ergueria, o qual já ergueu, é o seu corpo, o qual fazendo parte dele, e cada um de nós, somos um membro, desse corpo, é o corpo, de Cristo, é o templo, é o templo, e nós, somos igrejas, que seguimos, a esse templo, não é material, não é, cimento, e barro, amém, ele está falando, sobre, o corpo dele, é o corpo espiritual, João 2, 21, 22, diz assim, mas o templo, do qual, ele estava, falando, era o seu corpo, amém, já está confirmando, aqui em João, mas o templo, do qual, ele estava, falando, era o seu corpo, depois que ressuscitou, dos mortos, os seus discípulos, lembraram-se, do que ele tinha dito, então, creram, na escritura, e na palavra, que Jesus dissera, Mateus 24, 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém, vos engane, 5, pois muitos, virão, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão, a muitos, 6, vocês, ouvirão, falar de guerras, e rumores de guerras, mas, não tenha medo, é necessário, que tais coisas, aconteçam, mas, ainda, não é o fim, nações, se, levantará, contra nações, reinos, contra reinos, haverá fome, terremotos, em vários lugares, tudo isso, será, o início, da dor, 9, então, eles, os, entregarão, para serem, perseguidos, e condenados, a morte, e, vocês, serão, odiado, por todas, as nações, por minha causa, naquele tempo, muitos, ficarão, escandalizados, trairão, e odiarão, uns, aos outros, e, numerosos, falsos, profetas, surgirão, enganarão, a muitos, aqui, esse relato, todo aqui, né, ele fala, da guerra, porque, né, em 60, em diante, começou a guerra, entre judeus, e os romanos, né, então, essa, essa guerra aqui, que ele está falando, nesse relato, que ele está falando, é sobre, essa tal guerra, reino contra reino, né, Israel, e aliados, contra, Roma, e aliados, também, o ministro da dores, fomes, porque, né, no meio de guerra, né, é difícil, encontrar, é, tempo para comer, ou até mesmo, como eles, estavam sendo perseguidos, os judeus, e seriam pegos, condenados, à morte, então, eles teriam que ter cuidado, até, para, né, sair, para se alimentar, e, nessa época aqui, os romanos mataram muitos judeus, por isso que ele fala aqui, entregarão, para ser perseguidos, condenados, à morte, serão diados, por todos, porque Nero, pôs fogo, lá em Roma, e culpou os cristãos, naquele tempo, muitos ficarão, escandalizados, trairão, e odiarão, uns aos outros, porque, sempre, tem aqueles, vasos de, desonra, no meio do povo, de honra, e esse, se escandalizará, não suportará, não terá, não terão, fé, para manter firme, o que Machia diz, entendeu, aquele que persistir, até o fim, será salvo, assim que a palavra diz, mas, quem não é preparado, para isso, iria se escandalizar, entre esses, falsos, cristãos, e profetas, se encontrava, Rimineu, e Fileto, que eram associados, de Alexandre, pregador e professor, lá de Jefesos, de uma crença pagã, o qual nasceram, do apostolado de Paulo, mas se desviaram, da fé, estavam tentando criar, ali, uma graça, né, mais, liberal, como assim dizer, entendeu, e contrariava, Paulo, e contrariava, Timóteo, em Éfesos, está relatado, segundo Timóteo, 2, 16, 18, 2, 16, 17, 18, e diz assim, mas, evita os falatórios, profanos, porque, produzirão, maior, impiedade, e a palavra, des, roerá, como, gangrena, entes, tais, são, Rimineu, e fileto, os quais, se desviaram, da verdade, dizendo, que a ressurreição, era já feita, e perverteram, a fé, de alguns, essa ressurreição, aqui, abençoado, não é, propriamente, da, daquele, né, episódio, que aconteceu, com Cristo, no madeiro, como, ele morreu, ressuscitou, mas, no sentido, de que, ele, Jesus, havia, vindo, e, não, voltaria, por, ter passado, já, alguns, anos, nessa, época, aproximadamente, era, o ano, 67, e, Cristo, já, havia, falado, isso, no ano, 30, ok, se, passaram, 37, anos, e, muitos, já, escarnecia, muitos, já, duvidavam, muitos, já, achavam, que, era, conversa, fiada, dos, dos, cristão, e, muitos, zombavam, para, se, chamavam, por, achar, que, nunca, iria, acontecer, o, prometido, quando, machia, disse, lá, em, Mateus, 24, 5, pois, muitos, virão, meu nome, dizendo, eu, sou, Cristo, enganarão, a, esses, homens, que, o, machista, estava, se, referindo, igual, o, capítulo 9, né, que, ele, também, né, disse, que, falsos, profetas, surgirão, enganarão, a, então, são, esses, homens, que, estavam, pervertendo, a, palavra, em, mineu, fileto, e, Alexandre, eu, dizer, que, Jesus, não, voltaria, ou, seja, não, viria, cumprir, né, o, ele, prometeu, que, era, acabar, com, o, templo, né, por, já, ter, passado, né, os, 37, anos, os, apóstolos, estavam, preparados, para, esse, tempo, porque, o, machista, mandou-lhes, se, preparar, escrito, lá, em, Mateus, 24, 15, a, 24, e, 15, diz assim, 15, assim, quando vocês, virem, o, sacrilégio, terrível, do qual, falou, o, profeta, Daniel, no lugar, santo, quem, entenda, esse, quem, entenda, é, quem, já, leu, né, sobre, o, que, profeta, Daniel, falou, entenda, eu, vou, relatar, um, pouco, desse, assunto, aqui, da, qual, se, trata, do, rei, Ciro, Antíoco, Epifânio, no, segundo, século, antes de, Cristo, Antíoco, que, proclamou, ser divino, invadiu a Palestina, proibiu a circuncisão, e a guarda do sábado, que, que, todas, as escrituras sagradas, que, pôde encontrar, erigiu, uma estátua de Zeus, no, tempo, judaico, e, profanou, o lugar santíssimo, com sangue de porco, que, lá, sacrificou, matou, dezenas, de milhares, de judeus, fiéis, então, é, esse, esse, é o sacrilégio, que, Jesus, falou, que, o profeta, Daniel, relatou, então, em o 16, continua, então, os que estiveram na judéia, fujam, para os montes, quem tiveram, um telhado, de sua casa, não desce, para tirar dela, qualquer coisa, quem estiver no campo, não volte, para pegar seu manto, como serão terríveis, aqueles dias, para as grávidas, e para, as que estiveram, amamentando, as, das, grávidas, e das que estiveram, amamentando, porque, será um dia terrível, e, quando se saía, da cidade, de Jerusalém, naquela época, o que se encontraria, ao redor, era só deserto, sol forte, seca, isso, ele queria se referir, às mulheres, que estivessem amamentando, e as grávidas, que seria terrível, para essas mães, e vão continuar, no 20, orem, para que a fuga, de vocês, não aconteça, no inverno, por causa, do frio intenso, no deserto, e nem no sábado, porque o sábado, é o tempo, é o dia, que todos os judeus, paravam, não poderia fazer nada, e poderia ser pego, desprevenido, 21, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio, do mundo, até agora, jamais haverá, então, os teóricos, das conspirações, de fim do mundo, e, ao fim, Jesus está voltando, entendeu, conversa fiada, nunca houve, quer dizer, antes, dessa, está me entendendo, nunca houve, e depois dessa, que foi no ano 70, jamais haverá, vocês não tem base, bíblica, para falar, o que vocês estão falando, vou agora, dar um pequeno relato, de tudo, que aconteceu, né, para o estudo, não ficar muito, alongado, né, então, vou dar um relato, de tudo, que aconteceu, Nero, mandou crucificar, o apóstolo Pedro, no ano 64, e mandou, decapitar, Paulo, no ano 67, no ano 68, morre Nero, em 69, o imperador, Vespasiano, é proclamado, imperador, seu primogeno, Titus, Flavius, Caisar, Vespasianus, Augustus, mais conhecido, tradicionalmente, como Tito, promete, exterminar, os judeus, aonde foi, em que, ele mandou, o exército romano, para, sitiar, né, a cidade de Jerusalém, relatado em Lucas 21, 20, e 20, diz assim, mas, quando, vir deis, Jerusalém, cercada, de exércitos, sabeis, então, que é chegada, a desolação, né, no ano 70, né, o príncipe, o primosigênito, de Vespasiano, né, o Tito, relatado também, Daniel 6, 26, que diz, é, e o povo do príncipe, que arde vir, destruirá a cidade, e o santuário, né, Tito, satisfatoriamente, após sitiar e destruir Jerusalém, no ano 70, assentou-se no templo, de Deus, e depois até o fogo, destruindo tudo, Tito veio a falecer de febre, no dia 13 de setembro, do ano 81, depois de Cristo, Colossenses 2, 3, relata assim, Ninguém de maneira, vós engane, porque naquele dia, não virá, sem que antes, venha apostasia, e se manifeste, o homem do pecado, o filho da perdição, se referindo a Tito, que, né, profanou o templo, se sentou-se, no trono do templo, se fazendo de Deus, o qual se opõe, e se levanta sobre tudo, o que se chama Deus, ou se adore, a ponto de assentar-se, como Deus, no templo de Deus, fazendo-se, parecer Deus, está vendo como é que é a história, a história secular, e, o relato bíblico, combina, porque essa é a verdade, que aconteceu, é o que, nenhum, numa igreja, do sistema religioso, ensina, para o povo, então, o povo, fica acreditando, que o filho da perdição, será um anticristo, que virá, um filho do diabo, que virá, e, nada disso, amados, conversa fiada, é balela, é falácia religiosa, o machia, que no tempo dele, o anticristo, já estava lá, anticristo, se refere, a tudo, que são anticristo, são anticristo, a lei, é antes de Cristo, então, todos, que não, recebeu, o Cristo, como, o machia, salvador, todos, que falam, que Jesus, é falso, todos, que falam, que é, criação de Roma, igual, na internet, está cheio, dessas falácias, todos, que falam, que, né, Paulo de Tássio, né, é um impostor, também, é falácia, de internet, todos, esses, são anticristo, tem, tem, tem o favor, a Cristo, e os contra, Cristo, os contra, Cristo, são anticristo, essa palavra, verdadeira, né, agora, Jesus, viria em nuvem, quando se fala, nuvem, é juízo, ele viria em juízo, julgar, né, a nação, que nação, de Jerusalém, assim, como ele usou, lá no Egito, o faraó, contra os hebreus, usou, é, Ciro, chamando ainda de ungido, e Ciro, nem hebreu era, usou também Judas, para trás de Jesus, para que Jesus fosse levado a madeira, porque teria que ir ao madeira, ah, mas por que Jesus teria que morrer, para nos salvar com o seu sangue, não, não somos salvos, por sangue não, somos salvos, pela obra que ele concluiu, o conhecimento que ele nos deu, somos salvos, pelo batismo, que ele nos batizou, pagou, as nossas dívidas, as nossas transgressões, quando nascemos, isso foi dois mil anos atrás, todos nós que nascemos, de lá para cá, já nascemos salvos, já nascemos sem dívida, né, e nenhuma condenação, há para o que estão em Cristo, se você ainda continuar, persistindo na lei, se você está lutando contra Cristo, então, ainda há condenação da lei, porque aquele que também transgride a lei, também é transgressor da lei, porque a própria lei, falava do machia, os profetas, falavam dos machia, então, aqueles que, guardam a lei, e diz que o machia é falso, também transgride a lei, está entendendo? Então, todos nós já estamos, no tempo da graça, mas estar na graça, é diferente, todos estamos no tempo da graça, mas estar em graça, tem que estar em Cristo, Jesus, seguindo o evangelho dele, que é o evangelho da reconciliação, que nos reconcilia, novamente a Deus, e ao machia, estão me compreendendo? Essa é o verdadeiro conhecimento, que ninguém ensina para vocês, amém? Então, ele viria nas nuvens, quer dizer, em juízo, para decretar o fim do templo, para que, o seu pacto, o seu testamento, tivesse confirmação plena, o testamento, só vai na morte do testador, o testador morreu, ressuscitou, e em espírito, na destruição do templo, em 70, ele acabou de confirmar o seu pacto, validar o seu pacto, vamos dizer assim, e sem templo, sem rituais, para os judeus, a importância do tempo sagrado, é primordial, o templo, para eles, era, central, para ser servido, religiosamente, entre o povo, desde a sua destruição, tornara-se, terminamente, proibido, oferecer sacrifício a Deus, em qualquer outro lugar, a não ser no templo, no ano 70, depois de Cristo, quando os sacrifícios, foram, findados, porque sem templo, sem sacrifício, sacrifício só era, só poderia ser feito no templo, deixando o templo, acabou o sacrifício, mais da metade, dos mandamentos da Torá, não pode ser cumprido, nos dias de hoje, se você deixar de cumprir, um item, você, desonra toda a lei, se deixar de cumprir, uma lei, todas as outras, fica inválida, por isso, que hoje, vivemos na graça, não por obras, não por sacrifício religioso, amém amados, hoje você aprendeu, que não é por lei, é por graça, não é por sacrifícios, religiosos, que você vai ser justificado, diante de Deus, mas só pela graça, sois salvos, você já é justificado, você já é, remido, batizado, você, já não tem, dívida nenhuma, para pagar, porque o machia, pagou por nós, você não tem, transgressão nenhuma, que o machia, já, pagou, as nossas transgressões, amém, o que falta, para você hoje, é, reconciliar, na graça, estamos, no tempo da graça, mas nem todos, vivem a graça, muitos, precisam ainda, reconciliar, a graça, não aceitar Jesus, porque, ele que nos aceitou, mas devemos, reconciliarmos, aos mandamentos dele, para, dar fim, de vez, das transgressões, transgressões, já foi paga, mas, alguns, continuam, transgressando, e já não tem, mais validade, pode, construir hoje, dez tempos, não tem, validade nenhuma, é, pela graça, que sois salvos, amados, não é, espero, que esse estudo, tenha, esclarecido, a muitos, e, tirado o medo, de todos, não é, então, fico por aqui, amados, e, até a próxima, feche seus olhos, agora, vamos fazer, uma confissão de fé, para, encerrarmos, essa nossa ceia, feche seus olhos, com o evangelho da reconciliação, em Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito, o Santo, esteja com todos nós, até, a eternidade, assim seja, muito obrigado, até mais, abençoados, Abenço�, abençoados, é, Obrigado.